Sou a professora aposentada Sônia Marinetti Ferreira Ramos, aposentada da Prefeitura de São João de Meriti, e venho dar o meu apoio à Chapa 1, porque foi através da Chapa 1, de todas as coisas que eles fizeram por nós, nós conseguimos receber os nossos atrasados, nós também conseguimos receber os nossos pagamentos, que era uma bagunça o tempo todo, e foi somente a Chapa 1 que fez com que acontecesse as coisas que aconteceram, nós sermos tratadas com dignidade. Foi a Chapa 1 que nos auxiliou nesse propósito.